A nova versão do Pro Evolution Soccer, o PES 2019, foi lançada em grande estilo. De novo, o game de futebol tem o Campeonato Brasileiro licenciado, com uma riqueza incrível de detalhes, nos uniformes dos clubes, nos estádios e nos jogadores. Embaixador do PES junto com o palmeirense Dudu, o São Paulino Nenê, aproveitou o jeitão do bonequinho que o representa. Ficou bem parecido, fiquei bem bacana, a barbinha, o rostinho, comendo as rugas, até melhor. Gostei, gostei. A caminho de virar ídolo do São Paulo, Nenê quer fazer sucesso também no videogame. Fico feliz de ouvir isso e fico realmente muito feliz com o carinho da torcedora, há um pouco o tempo, é uma coisa recíproca, então eu fico realmente bastante honrado e isso me dá uma motivação ainda maior para me doar a cada dia, a cada jogo. Para honrar cada vez mais essa camisa e espero que a gente possa se coroar esse ano com o título. E no game espero que eu possa, já falei, deixa essa chapada em dia. Só que Nenê com o controle na mão não foi tão bem assim. Com o São Paulo, ele jogou contra o corintiano Jonatas, que escolheu o Barcelona, já que o timão não está presente na versão demo. Com o Barça, o atacante corintiano venceu duas vezes o meia-tricolor. A gente tenta, a gente engana muito, mas é sempre bom, quando está ali, desfruta um pouco, é sempre importante. Sabe como é futebol, a gente massacra o adversário, mas vai lá e toma um gol, igual contra o Colombo, por exemplo. Um exemplo assim, é futebol, eu deitei nessa, mas eu acredito que dá para o gasto. Nenê participou do evento em uma semana de folga do São Paulo. Já Jonatas só pôde comparecer porque está machucado. A lesão de Jonatas aconteceu justamente quando ele teve suas primeiras oportunidades de jogar como titular. Que pena, né cara, que pena, porque eu estava em um período parado e quando eu cheguei eu já queria, poxa, eu estava com muita vontade de jogar e quando eu entro em campo eu sempre procuro deixar tudo em campo. E isso é o Corinthians, né? Mas agora é pensar na recuperação. Além de Jonatas, Roger também se contundiu. As ausências deram oportunidade a Romero, que virou o homem gol do Corinthians nos últimos jogos. Ele está abençoado, né? Tudo que ele faz agora dá certo. E quando eu estou no vestiário eu até brinco com ele, poxa, eu vou passar um pouquinho a mão em você aqui para vir para mim também, né cara? Mas é um cara muito merecedor de tudo que está acontecendo com ele agora. Olha aqui, se o futebol brasileiro real continuar do jeito que está, esse futebol virtual vai acabar tomando o lugar dele, viu? Pelo menos é mais engraçado. Já está tomando, viu? Porque nossa molecada ama, ama. O pessoal joga muito. Nossa, é demais. Você joga, Celso, aí? Não. Eu também não entendo nada disso, mas nossa, agora tem até um blog de jogo lá no site, de tanto que o povo quer saber sobre isso. Impressionante, né? Não, não é muito minha praia, não.